Bom dia, eu gostaria de dar início à nossa Assembleia Ordinária de Outubro de 2024 e dado início eu gostaria de convidar para compor à mesa um membro do CPA, por favor. Então, já que adentrando os pontos de pauta, o primeiro ponto é a aprovação da ata de setembro. Todos já tiveram acesso à ata, né, Mônica? Precisa saber se todos, se tem alguém que não aprova a ata, por favor, doutor Rodrigo. Aprovada com ressalva do doutor Rodrigo. Alguém não aprova a ata de setembro? Todos, então, ninguém reprova, a ata está aprovada. Passando para o ponto 2, alguma extensão também, não? Não, aprovado. Ponto 2, certificado e registro das organizações. Mônica, pode conduzir esse assunto, por favor? Bom. Obrigado. Eu vou falar em pé aqui, gosto de olhar todo mundo. Assim, primeiro, eu queria agradecer muito, só vou quebrar um pouco o protocolo da Assembleia, queria agradecer muito essa plenária cheia, gente, porque é muito importante. A gente sempre fala que o Conselho de Direitos é um espaço da democracia participativa. Então, quando as Assembleias dos Conselhos de Direitos são compostas apenas por conselheiras e conselheiros, você perde o conceito fundamental da participação daquelas pessoas que, de alguma forma, interagem diretamente com a política. Então, queria agradecer, primeiro, aos adolescentes e às adolescentes que estão aqui. Se puder levantar, pode ser o pessoal de Maricá, que está aqui, o pessoal do Estado, Zona Oeste. Volta Redonda. O Daniel quase levantou, porém não é mais adolescente, há pouquíssimo tempo. Cara, isso é muito bom. É muito bom a participação de todo mundo e ser um conselho em que os adolescentes se sentem parte dele a ponto de vir aqui, num momento presencial, saindo das suas regiões, alguns acordando quatro horas, acordando não, pegando o carro quatro horas, portanto, acordou antes. Então, é muito importante esse momento. E, por isso, a partir de agora, um adolescente do CPA, do CPA estadual, sempre será parte da mesa das Assembleias Judicéticas. Sempre será. É horrível você nominar, porque você acaba que você esquece um monte de gente. Nós temos várias, várias companheiras e companheiros que estão aqui. Mas, gente, não tem como não falar da Janaína, que está de férias, com o seu livrinho, que veio aqui de férias, a promotora Janaína, que veio aqui de férias. Mas, assim, é importante, porque isso valoriza o Sédica, sabe? E valorizando o Sédica, a gente valoriza a luta por direitos humanos de criança e adolescente. Então, assim, quero falar também da Guará. Guará, nossa companheira, representante do Fórum Estadual. Muito importante estar aqui. Nós temos conselheiros tutelares, vou falar dos conselheiros tutelares em nome da minha companheira aqui, eleita, conselheira tutelar do Rio de Janeiro. Nós temos a CETERJ, que está aqui. Mas, assim, nós temos vários parceiros que estão aqui. Depois, ao final, David fez o levantamento dos municípios, que estão aqui. Pode falar. Obrigada. Isso. E Volta Redonda. Tem mais algum município, gente, que a gente não falou? É, o Conselho de Direito. São João da Barra, gente. São João da Barra. E aí, a gente espera que, a partir de novembro, a gente consiga fazer uma agenda formativa com a participação de todos os municípios do Rio de Janeiro que participam. É importante a gente ter essa maior integração, porque o Conselho Estadual são conselhos municipais. É poder ter essa participação. Então, assim, para a gente é importante ter aqui... Eu quero falar da nossa representação, do Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçado de Morte, aqui representado pela Vera, na sua coordenação. Vera, eu te nomeei, Vera. Eu te nomeei, Vera. Acabei de nomear, está vendo? Acabei de nomear, que é uma política muito importante, principalmente da área da infância. A Monalisa, primeiro essa, a Monalisa, coordenadora da nova coordenação de enfrentamento à letalidade de criança e adolescente, uma parceira lá do PPDDH e agora dentro do governo. Aí, gente, eu não tenho como não falar do Projeto Legal, né? Meu companheiro, Carlos Nicodemo, já presidente desse conselho e que é meu companheiro. Obrigada por estar aqui. E aí, nós temos aqui duas coordenações, né? Do Fórum Estadual da Criança. E aí, gente, é puxar para a gente, não tem como. Nós temos duas jovens coordenadoras do Fórum Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente, Monalisa e Natani, são as coordenadoras do Fórum Estadual. Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura, apresentado pelas técnicas... Gente, eu esquecia. Quem deu fogo cruzado, porque eu não vi? Fogo cruzado, companheiraço, levantamento de dados, sempre parceiro. Gente, se eu esqueci, vocês vão me lembrando. A Márcia está aqui. A Comissão de Direitos Humanos da LERJ, mas o deputado Munir, que coordena a Comissão da Criança e do Adolescente, que foi quem conseguiu esse espaço para a gente. Nós temos a Denise, sua assessora, que está aqui, mas o deputado vem para também prestigiar em algum momento. Quebrei muito o protocolo, né? Quase há uma hora quebrando. Eu destrocei o protocolo. Eu não quebrei, eu destrocei o protocolo. Então, eu nem lembrei o que eu peguei. Ah, tá. Agora eu lembrei. Eu nem lembrei porque eu peguei o microfone. Aí, a Zambuja, nosso conselheiro, a Zambuja, no ponto 2, que estava ali, realmente nós ficamos... O que acontece? Esse certificado, ele é muito importante, principalmente para os CMDCAs, para as organizações, mas principalmente para os CMDCAs, que terão nesse certificado um espelho também na construção dos seus nos municípios. Mas, realmente, nós acabamos com todas as agendas encaminhando fora do prazo para as conselheiras de conselheiros. Mas, já que já foi encaminhado, a Zambuja, conselheiro pela Defensoria Pública, pede vistas ao documento. E eu acho que a gente... É, Arthur também pede. Eu acho que todo... Alguém falou também, acho que o Márcia Gato falou. E aí, mas, assim, comunico aos CMDCAs que, na Assembleia de novembro, será aprovado. Então, nós temos aí um mês daqui até a Assembleia de novembro, na Assembleia será aprovado. Gente, acabei já, falei um tanto e retorno para o presidente. Senhoras, eu acho que a Mônica tem esse carisma todo, ela poderia continuar conduzindo, não é? Por favor, Mônica. Obrigada, Arthur. Bom, sigamos. No terceiro ponto, que é o informe do processo, que analisa o pedido de inscrição do Centro de Educação Irmã Assunção, eu queria... Eu já passo... Mas aí é bom explicar o procedimento, a Zambuja, porque as pessoas vêm no... A gente já sabe que isso é uma rotina já do... Gente, que absurdo! É porque eu ia falar no final, para dar mais ênfase, também o nosso presidente, a presidência pelo menos por mais uma hora, mais ou menos, depois vice-presidente, mas vai continuar na representação, subsecretário da criança e do adolescente, Arthur. Pessoal, esse item 3 é só um informe. A nossa comissão, que é coordenada por mim e pela doutora Margarida, visitou o Centro de Socioeducação, que se localiza lá, em Volta Redonda. A conselheira Paloma também esteve presente. E a gente produziu um parecer preliminar, está à disposição de todos por 30 dias, e depois, na próxima Assembleia, a gente vota se aprova ou não, enfim, dá uma lida lá no parecer, e aí eu informo essa disponibilidade. O CEDCA, por força da Lei 12.594, que é a lei nacional que institui o Sistema Nacional de Socioeducação, tem o dever de inscrever esses programas de meio fechado. E aí a gente tem essa comissão, o que é inscrever? O Degas apresenta qual é a proposta do programa, e o CEDCA avalia se ele pode ser inscrito ou não, como faz, inclusive, com os CMDCAs, fazem, inclusive, com os outros programas relacionados à política de atendimento de criança e adolescente. Esse programa, por ser estadual, por ser mantido pelo Estado, ele acaba sendo registrado, então, no CEDCA, até para evitar conflitos federativos do Estado, brigar com o município. Então, por isso que os programas são registrados em nível estadual. E aí a gente tem feito esse processo, foi a última unidade de meio fechado a ser visitada. Existe lá em Volta Redonda uma internação provisória, que foi construída depois, ali, imediatamente, ao lado. Só que o Degas ainda não apresentou o pedido de registro dessa unidade. A gente, inclusive, já fez a solicitação para que ele apresente os documentos e formule o pedido. Agora, a gente vai começar depois a iniciar as unidades de semi-liberdade, que ainda não foram visitadas. E as atividades da comissão são essas. Existem outras atividades de monitoramento do plano decenal de atendimento socioeducativo. A gente tem feito reuniões, solicitado informações a todos os atores que tinham alguma responsabilidade pelo atingimento de metas do plano. Então, foram oficiais do tribunal, ANP, Defensoria, Secretarias Estaduais, CMDC-A, até para colher informações dos municípios. É uma atividade que vai dar um trabalho hercúleo, mas a gente tem muitas pessoas interessadas no tema e essa questão está sendo tocada também. Mas, assim, já falei demais, o informe era só dizer que o processo está disponível para consulta, o número está ali. e qualquer pessoa que quiser ver e se manifestar e trazer apontamentos são sempre muito bem-vindos. Gente, é... Eita, Mataldo. Na realidade, nos informes... Não, na hora dos informes, então, eu faço os informes de duas, pelo menos. Gente, assim, com relação à abertura de processo, é muito importante que vocês, principalmente quem lida com essa temática ou quem tem interesse, que entrem no processo para dar uma olhada, porque isso acontece com todas as unidades. E isso é a responsabilidade do SED, que está lá aberto para toda a sociedade poder acessar. Nós vamos entrar agora nos informes, nós temos... Gente, eu estou na TV, agora que eu vi. Olha. Vai ser um problema, né? Porque agora eu vou falar para cá e ficar olhando para ver se está bem, né? Isso é um problema. Hã? Não é que o senhor da Xuxa é esse? É. Então, nós vamos chamar, são os informes, nós vamos chamar esses três informes, que são específicos, e depois a gente abre para os informes das comissões, que são comissões temporárias e comissões permanentes. E, gente, a qualquer momento, quem está na plenária pode pedir a palavra para questionar, para perguntar, ou até para entender um pouco melhor determinado ponto. Então, o primeiro informe, que é o do Seminário da Avaliação do Plano Nacional Socioeducativo, aí... Eu não sei se a gente... Azambuja, esse informe do Seminário Nacional, você quer falar ou a gente pode chamar... Pode chamar a Vera? Não, não é do PPK, é do Sócioeducativo. Você PPK é depois. Se interrelacionando um pouco com o informe do item 3, existe nacionalmente um plano sobre o atendimento sócioeducativo, que dispõe sobre, enfim, metas, objetivos, que a União e diversos atores devem atingir aí até o ano que finalizou. Então, o Conanda, junto com a Secretaria, na verdade, a Coordenação-Geral do Sinase, iniciou um processo para avaliar o que avançou ou não em termos de atendimento sócioeducativo. E, para realizar essa atividade, centralizou recursos para a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, o coordenador dessas atividades, junto, obviamente, com a Coordenação-Geral do Sinase, um grupo de trabalho do qual eu faço parte nacionalmente por conta das Defensorias Públicas do Brasil, vão acompanhando essas atividades. E qual é a metodologia desse trabalho? Eles realizam escutas e seminários estaduais, depois seminários regionais e depois um seminário nacional para colher aportes, sugestões e contribuições do Brasil inteiro. Então, o Estado do Rio de Janeiro vai receber esse seminário. Eu, Mônica e Arthur estivemos em uma reunião com o professor Humberto. Esse seminário vai acontecer nos dias 10 e 11 de dezembro. Hoje, à tarde, nós temos um encontro, de novo, para discutir detalhes do seminário. Ainda estamos discutindo onde esse seminário vai acontecer, se numa universidade, provavelmente, onde está a Escola de Conselhos, a UFRJ, aproveitando todo o potencial acadêmico ali do evento. Então, dia 10 e 11, vamos fazer os convites ainda. Estamos vendo a questão de alimentação. A Subsecretaria da Criança e Adolescente vai estar junto também, apoiando essa iniciativa. O CEDCA também, compondo junto com o VN Sociedade Civil, vai apoiar também. Acho que o importante de avisar é que essa atividade está acontecendo, esse processo de avaliação, ver o que o sistema socioeducativo avançou, o que ainda precisa avançar. A gente já sabe dos pareceres que a gente aprova ainda, o quanto a gente precisa aprovar, avançar, para que o caráter educativo das medidas prevaleça. Então, esse seminário vai acontecendo dia 10 e 11. Já estão sendo feitas escutas de familiares. O Degase parece que estaria combinando para ver como vão fazer as oitivas de adolescentes do meio fechado, da semiliberdade e da internação. A gente, inclusive, questionou essa oitiva, sobretudo de familiares e do meio aberto, ser centralizada aqui só na cidade do Rio de Janeiro, mas os pesquisadores expuseram que isso foi possível no momento. É difícil mobilizar a participação dos usuários e dos destinatários dessas medidas socioeducativas, porque a gente sabe que eles são pessoas que já passaram por múltiplas camadas de vulnerabilidade e a gente tem dificuldade de comprar uma passada. O que para a gente talvez seja, ou pelo menos para mim, seja algo que não é da minha realidade, mas a gente sabe que essas pessoas muitas vezes, nossos usuários, muitas vezes acabam tendo essa dificuldade mesmo de se deslocar. Então, o quão difícil é, mas a gente precisa estimular essa participação, afinal de contas, o sistema existe por eles e para eles, a gente precisa ter esse olhar e precisa escutá-los. E aí eles se mostraram abertos também de eventualmente ampliar mais essas escutas à medida que a gente consiga fazer essa mobilização. Então, a gente tem isso no horizonte, aqui o SEDCA e a subsecretaria também. Então, acho que do seminário é isso, a data, dia 10 e 11, a gente não sabe ainda o local, mas reservem, 10 e 11 de dezembro, reservem a data, é muito importante que a gente consiga discutir, problematizar e falar. Vai haver inscrição, a inscrição tenta, nesse seminário, tenta observar uma proporcionalidade sobre a comunidade socioeducativa. Então, servidores, servidoras, do meio aberto, do meio fechado, adolescentes, egressos, familiares, membros do sistema de justiça, profissionais das equipes técnicas, enfim, para que haja uma representatividade adequada da comunidade socioeducativa. Mas é isso, dia 10 e 11, assim que tiver o link, a gente vai divulgar o convite. Pode, adolescentes podem ir, no dia 10 e 11. E, inclusive, a Nina podia tentar viabilizar a presença para a escuta, que não é o seminário, o seminário, enfim, é um evento acadêmico, mas que pode haver discussão e o adolescente pode falar, mas essa escuta mais qualificada para ver a percepção do usuário sobre aquilo que é produzido por ele, o Degazi estava estudando de ver como seria esse estudo e eles nos asseguraram que iam ouvir adolescentes do meio fechado de todo o estado, não só da capital, que foi, não é, Mônica? Foi uma questão que a gente apontou em relação ao meio aberto. Então, acho que é isso. A gente vai dando os informes ao longo do tempo. Nina, pediu a palavra? Bom dia, Mesa e a todos os companheiros aqui presentes. Eu estou como ponto focal nesse trabalho pelo Degazi. Quando conversamos com a pesquisadora, com a Nívia Barros, pensamos em fazer vários grupos, mas, no máximo, serão três. Só que nós estamos mesclando. A semiliberdade, a unidade de meninas de semiliberdade, a unidade de internação, internação provisória, fazer um grupo desse. Os criados de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, e os criados da Santa Cruz estão todos envolvidos na semiliberdade. internação será Maria Luísa, será o Dom Bosco e a Escola João Luiz Alves. Então, agora, os demais municípios, a própria pesquisadora está tendo dificuldade de fazermos, porque uma coisa é trazer os meninos ou irmos nas unidades. Então, por enquanto, está fechada, sim. E as famílias também, nós já fechamos com várias famílias, em vários pontos, para fazer essa pesquisa com as famílias. A gente já montou já toda a grade. Estamos esperando agora só a autorização do Poder Judiciário, porque é uma pesquisa, trabalhando com os adolescentes, e nós temos que ter autorização. Já foi enviado tudo. Até hoje, acho que tem uma reunião, até a Nívia me ligou para falar sobre isso, porque aí a gente pode organizar melhor isso. Mas está assim, dentro da parte do DGAS, a gente está bem organizada. Está bom? Obrigada, Nina. Nessa reunião que nós tivemos, que foi a primeira reunião que o Cédico participou, é importante que ressalte isso, nós levantamos essa possibilidade, Nina. Foi até a Zambuja que colocou de que mesmo que, entendendo todas as questões estruturais, de participação, do meio fechado, do adolescente, mas que mesmo que seja pós-seminário, porque fica muito da questão da data, até o dia tal, para poder se sistematizar, mas que para a gente é importante esse momento que está tendo escuta, porque a realidade da privação de liberdade, de todo o cumprimento de medidas, mas em especial da privação de liberdade em outros municípios que não sejam da metropolitana, é muito diferente. Então, é importante que os familiares, nós falamos também dos grupos de familiares organizados, que o Rio de Janeiro tem bastante, é uma pena, mas tem, eu falo que é uma pena, é bom ter a organização, mas o motivo da organização é que é uma pena. Então, aí levantamos isso da importância de participação no seminário dos coletivos familiares e que também possa ter momentos de escuta também desses familiares que têm uma organização que eles não são só indicados pela unidade em que os filhos estão no cumprimento. Isso. Nós estamos aguardando a resposta da questão de pesquisa. Esse assunto tem alguma outra questão? A gente, reservem as datas, 10 e 11. O CETCA vai distribuir o formulário de inscrição. O próximo assunto, de informe antes das comissões, é o seminário do Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçado de Morte, que é o PPCAM. Nós temos aqui a coordenação do... Tá, pode ser. Porque é também do comitê. E aí eu passo para elas. Bom dia a todos. Eu queria me apresentar inicialmente, para quem não me conhece. Eu comecei recentemente na coordenação dos programas de proteção da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, no âmbito da Subsecretaria de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos. Então, essa coordenação, ela abrange o Provita, o PPCAM, e antes do PPDDH ser federalizado, nós também abarcávamos o PPDDH. Então, eu estou à disposição, porque for preciso, no âmbito dos programas de proteção do Estado. Então, se vocês precisarem me procurar, para qualquer circunstância que eu puder contribuir, eu estou à disposição. Se precisarem, podem falar com a Vera também, que nós estamos sempre em contato, trabalhando juntas. E é isso. E aí eu vim aqui para me apresentar a vocês, para esse momento do Encontro Nacional do PPCAM. Obrigada. Cumprimento a todos da mesa, cumprimento a sociedade civil, todas as pessoas presentes aqui. Obrigada pelo espaço. Eu sou Vera, trabalho no Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o SEDECA Rio de Janeiro, e atualmente eu coordeno o Programa de Proteção aqui no Estado do Rio de Janeiro, que é ligado à Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, e também... Vai ver se eu ver minha filha. Está olhando para lá. E também a Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Hoje, eu venho trazer um convite para vocês. A gente vai realizar o 24º Encontro Nacional do Programa de Proteção aqui na cidade do Rio de Janeiro. Ele vai acontecer depois do G20, depois daquele feriado que a gente vai ter, dos dias 25 a 29 de novembro, aqui no Hotel Winston Guanabara, que todo mundo conhece, que é na Presidente Vargas. E ele tem um público específico para cada dia. Nos dois primeiros dias, dia 25 e 26, ele é aberto ao público geral. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Programa de Proteção e também sobre dados de homicídios e mortes intencionais de crianças e adolescentes que está acontecendo no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, será muito bem-vindo. Nos dois primeiros dias, a gente vai ter a inscrição presencial e também virtual. Ela vai ser transmitida. Então, quem não tiver a oportunidade de vir aqui presencialmente, pode acompanhar através da transmissão simultânea. Então, é um convite para todos. vai ser um momento de debate, de discussão. A gente já tem um diagnóstico, a gente já tem os dados, a gente já sabe quem morre, mas é importante a gente discutir também a prevenção. Então, a gente vai ter uma mesa com a apresentação da política estadual de prevenção a homicídios de crianças e adolescentes, que o Estado do Rio de Janeiro, o Conselho Estadual, é o único do país que tem uma política de prevenção a homicídios de crianças e adolescentes. E aí eu falo igual a companheira que falou, não sei se é bom ou se é ruim isso, porque a gente fica numa dualidade. A gente não queria ter uma política relacionada a isso, mas infelizmente a gente tem. E é um convite aberto para todos para a gente poder colaborar, entender por que a criança e a adolescente chegam nesse risco, nessa vulnerabilidade, na ameaça de morte, entender o contexto, o cenário que a gente vive no Rio de Janeiro e também nos outros estados do país, porque está disseminada as organizações criminais, que são as principais, a principal causa da ameaça hoje de crianças e adolescentes. Então, estão todos convidados. Tem um link para fazer a pré-inscrição. Eu já mandei para o seu WhatsApp e para o WhatsApp da Márcia Gato também. Então, convido a todos a participarem desse momento, que vai ser um momento muito rico para a gente discutir esse tema que é tão importante para a gente. Muito obrigada. Mônica, alguém tem alguma dúvida? Só reforçar o convite para todo mundo comparecer a esse evento. Nossas companheiras aí, Márcia Gato, Frasa, já tem nessa luta. Todos nós, não é? Nós já estão nessa luta da deliberação do plano e de fazer com que nossos meninos aí, a eventura esteja viva e, sobretudo, a gente muito negra esteja viva. Se vocês puderem divulgar nas redes, nos movimentos, no que tratam aí dessa pauta, votar esse evento vai ser muito importante para a gente e mostrar para os governos, e esse é um evento também realizado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. a gente não tem a confirmação da ministra, mas talvez a ministra Macaí Varis esteja aqui, que a gente consiga lotar esse evento e mostrar que o Rio de Janeiro, apesar dos pesares, temos muitos jovens mortos, muitos jovens negros mortos, muitos jovens negros, comparando com o estado dos outros estados da federação, muitos mortos por ações da nossa polícia, que a gente consiga então estar lá, mostrar que a gente não concorda com isso, fazer esse debate e tentar melhorar um pouco a vida dos nossos meninos e meninas. Só reforçar aqui o pedido, até porque a gente exporta coisa boa, entre aspas, é o que eu digo também da aprendizagem, gente, eu gostaria que todo mundo, ninguém precisasse estar tendo que trabalhar para compor a renda familiar, que os nossos adolescentes estivessem estudando, estudando bem, em tempo integral, se alimentando bem para entrar em uma universidade, mas ainda não chegamos nesse nível de satisfação de direitos, então que a gente consiga exportar essa coisa boa e de fato enfrentar e prevenir esse problema. Obrigado, estou falando muito hoje. Bom, gente, mais uma coisa para vocês colocarem na agenda, os CMDCs eu coloquei agora no grupo de presidentes e vices, coloquei lá o link, passei para o Jefferson, gente, a gente nem apresentou a nossa secretaria, hoje nós temos aqui três integrantes da secretaria executiva, que é o Jefferson, o Davia e o Enzo. Enzo. É isso. O que é a Carla? Carla, não te conheço, começando agora. Quem? A Carla e Pedrina. Pedrina. Essa é a nossa equipe do SEDCA. E aí eu falo da importância de conhecer, porque é uma coisa que eu falei muito com a Vera, agora, do PP-CAM, usem o espaço do SEDCA, sabe? Liguem, entrem em contato, usem o espaço do SEDCA, peçam a sala, peçam o espaço, o espaço do SEDCA é o espaço de... o local estruturado para essas discussões da política de direitos humanos de criança e adolescente. Então, com qualquer um desses, você pode entrar em contato, depois vocês peguem antes de sair. Então, reservem essa data, como foi colocado aqui. É muito importante, principalmente pela realidade do Rio de Janeiro, é importante de forma geral, mas pela realidade do Rio de Janeiro, quem esteja lá estará o Brasil inteiro, não é um evento carioca, não é um evento do Rio de Janeiro, estará o Brasil inteiro, mas é importante que todo o Rio de Janeiro esteja lá representado. O próximo... Aí a gente já entra nas comissões, mas esse é um ponto específico, que é da Comissão de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente. Eu frase, é seu ponto. Tem que vir aqui, eu frase. Bom dia, gente. Meu nome é Eufrase, eu sou defensora pública da SEDEDICA, conselheira do SEDICA, diferente, mas que trabalha em parceria com o SEDECA, porque é muita sigla e fazem muita confusão. Eu queria informar que nós estamos tendo reunião da revisão do comitê intersetorial do SEDICA, na verdade, comissão temporária de revisão do plano estadual de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. O plano do SEDIC, ele ainda é de 2004, então ele está fazendo 20 anos esse ano. A gente está num esforço conjunto. Nós não tivemos reunião esse mês, a gente tinha planejado até no mês passado fazer um seminário, um encontro, alguma oficina, alguma coisa esse mês, que não foi possível por conta de uma série de questões. Outubro sempre é um mês da criança e todas essas pautas. Mudança também da presidência do SEDICA, então a gente pensou de, a partir de agora, planejar para o mês de novembro, ou no máximo início de dezembro, uma oficina para a discussão desse tema, que é muito importante. A gente tem uma realidade, infelizmente, de registro pelo Instituto de Segurança Pública nos dossiês de crianças, de um número alarmante de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Então é uma pauta que o SEDICA precisa se debruçar. Primeiro, porque tem que revisar mesmo o plano que ele é necessário, ele é importante para a proteção de crianças e adolescentes. Algumas coisas que nós já vínhamos falando, tratando, inclusive na deliberação 71 desse conselho, porque as pessoas falam muito que o SEDICA não tem feito o que deve, mas a gente tem feito bastante coisa que não tem conseguido dar concretização. Essa deliberação 71, por exemplo, prevê a necessidade de ampliação da delegacia especializada no atendimento à criança vítima, regionalização, funcionamento do sistema de plantão. Nós temos uma única delegacia de atendimento à criança vítima em todo o estado do Rio de Janeiro que funciona somente na capital, no centro, em horário até 5 ou 6 da tarde. Então isso não é possível num estado do tamanho do Rio de Janeiro com a situação dessa de violação de direitos, onde a Zona Oeste é uma área com grande índice dessa vulnerabilidade e desses crimes contra crianças e adolescentes. Então a gente está num esforço conjunto e eu espero contar agora com as mudanças que a gente vai ter aí na mesa diretora, que as pessoas que já estavam nessa comissão permaneçam e também quem quiser será bem-vindo, porque ainda que não faça parte da comissão conforme está previsto na deliberação que tem a composição dessa comissão, as pessoas podem participar e dar sua contribuição. Isso é muito importante. A gente tem encaminhado os convites para as instituições da sociedade civil, para os órgãos judiciários do Ministério Público, que embora não façam parte do SESCA por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal numa ação que o ONP deu entrada há bastante tempo. Isso é uma outra questão também que a gente precisa retomar no SESCA, da recomposição, da participação dos conselheiros, porque a gente está na composição com dois conselheiros a menos que comporiam a parte governamental. Então, essa é uma outra questão que a gente precisa discutir. Então, eu chamo a atenção que a gente está no mês de outubro, um mês em que muito se fala de comemoração do Dia da Criança, do mês dedicado à criança, mas que a gente precisa realmente cumprir o nosso papel tanto institucional como o nosso papel cidadão de que é dever de toda pessoa proteger o direito de criança e adolescente ligar, notificar o número 100. Essa é uma outra questão também que a gente precisa discutir com a Assembleia Legislativa e com a Câmara Municipal que é a atualização dos números de telefone que constam nos elevadores. Vocês vão ver, inclusive, no elevador da Lege, da Câmara, da Defensoria Pública, de todos os locais em que ainda consta um número antigo de 0,800 da Abrapa que não existe mais. Então, a gente precisa atualizar isso. Essa lei municipal é de 2004 e nós, eu e meu coordenador aqui de Infância de Juventude, que não me deixa mentir, que trabalha mais do que eu, Rodrigo Azambuja, a gente tem mobilizado a Câmara Municipal e já tem um projeto de lei sobre isso. Vamos esperar que até o mês de novembro ele seja aprovado para que a gente tenha essa informação para as pessoas de que esse é um dever de todos nós. Quando a Constituição diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com prioridade absoluta o direito de crianças e do adolescente, então, a gente deve tomar essa responsabilidade para cada uma, cada um de nós e não apenas a gente ficar falando do que deve ser a concretização do direito de crianças e do adolescente, a gente vai fazer o nosso papel em cada instituição, em cada local que a gente tiver, para que isso realmente seja uma realidade que a gente enfrente não só com legislação, como a gente tem uma excelente legislação normativa, mas também com políticas públicas. Então, só para isso. Obrigada, Eufraza. Antes, até de ver se alguém tem a falar, é importante que, quando você tem essa pauta, seja no seu município, nos espaços, mesmo que você não integre a comissão, integrando ou não, que você encaminhe para o CEDCA a pauta sobre esse campo de luta. Um exemplo, eu vou dar um exemplo de conhecimento. A Natani, ela coordena um projeto de enfrentamento à violência sexual contra meninos e meninos trans. Essa é a pauta de defesa desse projeto que a Natani coordena. Então, a Natani encaminha essas pautas, ela analisou, eu sei porque a gente fez junto, ela analisa o plano e encaminha o que ela percebeu, uma falta de fluxo do atendimento específico, da invisibilidade desse público dentro dessa política. Eu dei o exemplo da Natani, porque eu sei, mas, obviamente, aqui nós temos outras possibilidades que a gente, de repente, até no próprio município. Falou para Maricá, estou vendo a presidente do CMDCA de Maricá. Falou, olha, em Maricá tem o plano. Quer falar? Venha cá. Venha cá. Aqui nós temos presidente do CMDCA de Maricá, presidente do CMDCA de Nova Iguaçu, presidente do CMDCA de Valterre Donda e presidente do CMDCA de Bom Jesus. São João, gente, Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia. Cumprimento a toda a Assembleia. É um prazer Maricá estar presente aqui com o CEDCA. Meu nome é Silvia Cantuário, eu represento a organização governamental pela Secretaria de Assistência Social de Maricá. Trouxe a minha CPA para estar compartilhando com a CPA do Estado de Experiência. Eu vi vocês. Olha a responsabilidade, moçada. E queria dizer, vejo várias caras conhecidas aí, de todo um trabalho de quase 20 anos, específico com a defesa da criança e do adolescente. Quero compartilhar, doutor Eufrase, com a sua fala, Maricá, uma crescente com a situação de violência sexual. E aí, amanhã, nós estaremos fechando o fluxo da rede inteira de atendimento à violência sexual da criança e do adolescente. O CMDCA amanhã com toda a rede, com os secretários, e já lançando uma campanha com a logo de Maricá, uma logo que vai ser colada em todos os equipamentos, vai ser colada em todos os lugares que ali tem proteção e tem escuta para aquela criança, para aquele adolescente e vítima. Convido a todos, se quiserem, amanhã, às 9 horas, na Casa dos Conselhos e Maricá. Se vocês quiserem estar, estão todos convidados. e fechando o fluxo de violência de atendimento da criança e do adolescente do município de Maricá. E aí, posteriormente, enviar o CEDCA para ter ciência do fechamento desse fluxo. Vamos adorar. Pode fazer o convite. Nós vamos estar aqui, com certeza. É isso, gente. Bom dia, gente. Ana Paula, conselheira do CEDCA, representando a rede Nubateduc. Vou dar dois informes do CPA. Estou na coordenação permanente do CPA. Um é que, mês passado, nós fizemos uma reunião da comissão com 13 municípios do Estado do Rio de Janeiro que estão empenhados em fazer a regulamentação do CPA nas suas cidades. A partir desses 13 municípios, já recebemos outros três interessados, porque o boca a boca é bom nesse sentido. Então, o Maricá não estava nessa reunião dos 13 municípios, mas já entrou em contato e outros dois também. Então, dizer que a gente está nesse empenho, enquanto comissão permanente do CPA, para que a gente avance nos municípios do Estado do Rio de Janeiro que tenham CPA acontecendo. Hoje, nós só temos em Niterói, em Volta Redonda e Paraíba do Sul já publicou em DO, mas ainda não efetivou a participação. Macaé também já está bem avançado, mas essa é uma excelente oportunidade e uma meta que nós colocamos dentro do SEDICA para avançar nos comitês de participação de adolescentes nos municípios. e o outro informe é um informe e uma súplica, porque nós temos um encontro presencial do CPA agendado para dezembro, 19 e 20 de dezembro. A gente realiza três encontros presenciais e os demais online, porque eles vêm de cidades diferentes e é uma loucura organizar o encontro presencial e garantir deslocamento, alimentação e tudo, e tudo, e tudo. E nós estamos com dificuldades. O secretário executivo informou que provavelmente com o retorno da assessoria de acompanhamento de conselhos, presidente, nós não vamos ter tempo hábil. Então, eu estou fazendo essa fala aqui porque na mesa diretora nós levamos essa questão e fizemos o ofício como foi definido na mesa diretora e talvez a gente precise solicitar a subsecretaria, a secretaria, um apoio, um plano B, vamos dizer assim, para a realização, mesmo que a gente mude o formato, porque esse terceiro encontro estava previsto para ser uma imersão, ter dois dias de encontros, a gente muda o formato, não há problema, mas que a gente, a partir dessa assembleia, assuma o compromisso que a gente já tem, mas a gente assuma o compromisso de buscar outros meios e aí eu estou pedindo aqui bem diretamente ao presidente porque na mesa diretora a gente já fez essa solicitação e tem uma disponibilidade sua que foi colocada lá de nos apoiar nessa interlocução para conseguir realizar o terceiro encontro presencial do CPA em dezembro. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Antes de passar para as outras comissões, mas é porque a Ana trouxe um assunto que é correlato, nós temos que definir o projeto de uso das emendas parlamentares. Então, como a gente não finalizou ainda, eu queria sugerir às conselheiras e conselheiros que terça-feira que vem, as... Desculpa ser terça-feira, gente, mas é pela pressa mesmo de resolver. dia 29, terça-feira que vem, às 15 horas, a gente faça uma reunião de conselheiras e conselheiros, não vai ser uma assembleia, mas é uma reunião porque é um tema que já foi deliberado, a gente só vai desenvolver o que foi deliberado e aí nós faremos provavelmente online, né, Arthur, às 15 horas. Online, exatamente porque hoje, ainda bem, nós temos uma série de representações do Estado, então, as reuniões online possibilitam uma maior participação. Então, conselheiras e conselheiros, coloco agora para, isso é uma aprovação, mesmo no estando, é reunião, dia 29, às 15 horas, terça-feira que vem, para discussão única do projeto que será encaminhado ao deputado e à deputada que disponibilizaram uma emenda parlamentar para o CEDCA. Em caráter de votação, quem concorda, levanta a mão, gente, está melhor. Abaixa a mão. Quem discorda, levanta a mão. Quem se abstém, está. Então, terça-feira, depois, Jefferson, a gente encaminha, o link está para conselheira e desconselheiros, não vai ser aberta, porque é só o desenvolver de uma deliberação já feita. Próxima comissão. Eu vou chamando pelo nome das comissões, se tiver informe, nem todas têm informe. garantia de direitos. O Lucas já não está aqui, mas tem alguém da... Ah, é Fatinha. Perdão, Fatinha. Tem algum informe, Fatinha? Então, venha. Venha. Bom dia a todos e a todas. Eu estou em uma comissão de organização da FIA. E eu queria estar pautando aqui, nós já tivemos uma situação uma vez da FIA, e é onde a FIA, com tal convênio, com atendimento à criança, adolescente, de vários territórios. Esse convênio esteve ameaçado. E foi o CETCA, na época, não sei se vocês lembram, a gente reverteu essa dinâmica, terminada a FIA, diante de tanta situação de criança e adolescente no território, e, na época, queriam terminar com a FIA. Nem vou me aprofundar. E agora, novamente, a FIA está sendo ameaçada. Tivemos um convênio, eu sou parte de uma das instituições que foi a parte do convênio, e o convênio foi assinado no mês de junho, e esse convênio para três anos. E agora, recebemos a informação que estão pedindo um novo edital. Então, um novo edital, quem tem a do Guará também sabe, a Pastoral do Menor também sabe, eu também sou da Pastoral do Menor, e a gente quer deixar aqui esse relato, que essa situação vai chegar ao CETCA, viu, Mônica? Essa nova gestão da outra vez também foi a sociedade civil que desdobrou essa situação. Então, estou só apautando. Como eu sou a Comissão de Direito, e a garantia de direito tem a prerrogativa da proteção, da defesa e promoção dessa criança nos territórios também, eu acho que é pertinente essa denúncia e esse pedido. E, no mais, a gente tem feito poucas reuniões, porque cada um tem sobrevivência, mas o Lucas está caminhando com a comissão. Isso é obrigado. E dizer também que eu estou aqui pelo Fórum Grita Baixada, que é uma instituição de 13 municípios, pedi até a Ana Paula, a gente quer muito CPAs nos 13 municípios, viu, Ana Paula? Nós colocamos já na pauta e que vocês participem lá também com a gente. Obrigada a todos e a todas. Obrigada. Bom, Patinha, com relação aos convênios da FIA, materializa para o CETCAM, encaminha um ofício, encaminha o que já aconteceu. Eu estava nessa época do CETCAM, do convênio, e aí coloca para a gente saber que posição que a gente vai tomar. Deixa eu dar dúvida, por favor. Paloma, houve o pagamento na sexta-feira passada pela FIA ou não? houve. Segunda-feira. Eu articulei sobre esse pagamento. Então, assim, a gente está... Fatinha, só para acompanhar aqui, por favor. Eu estou acompanhando a questão da FIA. Na sexta-feira passada, houve o pagamento de algumas instituições, da Paloma, aqui, Mormente, que está aqui presente. O pagamento foi na segunda-feira. Esse assunto está sendo tratado pelo Estado. Eu estou tratando também pessoalmente esse assunto. eu vou me atir a falar sobre a questão do pagamento, à luz da possibilidade da legalidade, do que já foi tratado, do que já tem. Do que está sendo falado, eu não vou falar, porque eu não tenho informação oficial. Mas esse assunto, o Estado está tratando de forma direta, de forma direta, do que eu penso do secretário. Obrigada, Arthur. Assim, eu acho que é muito importante, obviamente, a gente agradece o presidente, representante da comissão, mas, dou continuidade que materializa para o CEDCA, coloca em ofício, coloca a situação, fatinha, dessa comissão e materializa para o CEDCA. Obviamente, com a representação da subsecretaria, a gente vai dar encaminhamento, mas é importante que o CEDCA saiba do que está acontecendo. Comissão de comunicação. Algum informe? Ah, está. Então, está. Não, é surpresa. O informe da comunicação é surpresa. Então, não vou falar. Comissão de administração, Paloma. Quer dizer, Marcela e Paloma. Não. Tá, é, recompor. CPA já foi. Degase foi. Políticas públicas, Márcia. Márcia, o próximo é o enfrentamento ao homicídio, você pode dar ajuda. Bom dia a todos e todas. Prazer estar com vocês aqui, sala cheia. Sou Márcia Gato, represento a Rede Rio Criança no CEDCA. E, primeiro, dizer que nunca foi fácil, né? Nunca foi fácil. Acho que a gente está... Tem pessoas, instituições que estão há muito tempo no CEDCA, acompanham há anos. E a gente sabe que nunca foi fácil esse espaço de construção, formulação de políticas públicas, monitoramento. e vou rapidamente só falar essa questão da FIA. A FIA a gente acompanha já há tanto tempo, vira e mexe, tem problema, é uma problemática, mas, a meu ver, isso aí é completamente improcedente, é uma coisa, assim, absurda. então, eu acho que, de repente, o Arthur, que é novo subsecretário, está acompanhando essa situação, é olhar com muita atenção, porque, se não chegar um convênio assinado, que está ainda no primeiro ano, e eram três anos de vigência, e você simplesmente agora fazer um novo edital, para mim, isso é absolutamente inconstitucional, é um absurdo. Bom, vamos falar da, também, antes de falar da comissão, queria só falar da Arthur e Mônica, falar da, a gente está, foi uma gestão presidida pelo Arthur, eu acho que a gente poderia até falar de algumas conquistas, não é, Arthur? Mesmo porque a gente sabe que não foi uma gestão, não foi, foi difícil para a gente, isso como um todo, sociedade civil, governo, por isso que eu estou falando que nunca é fácil, porque a gente, a gente pode ter divergências de opinião, né, uma unanimidade, é, aqui é uma coisa muito, é, a gente fala que a unanimidade, isso não é o ideal, tem que haver, claro, pensamentos, a contradição, ela está sempre presente, né, dentro desses espaços, dentro da vida, a diversidade, a gente tem que respeitar, não só de pensamento, como de um todo, e, enfim, a gente viveu também uma gestão difícil, mas a gente teve conquistas como foi, graças a Deus, aprovamos, né, um plano de ação, um plano de aplicação, que essa é uma batalha dentro do SED, já até histórica, e dentro de, a gente, vou falar aqui da Comissão de Políticas Públicas, né, uma política pública, a gente pode sentar, formular, como a gente está sentando, e isso é o primeiro informe, está sentando para estar formulando a política estadual de formação do sistema de garantia de direitos, né, a gente tem aqui até o Pedro, que é representante da UFRJ, que faz parte também dessa comissão, a gente sabe também que isso não é fácil dentro do SED, mas, finalmente, a gente está sentando, está começando a formular essa política, a gente senta para formular uma política, não é tão simples, mas estamos sentando, formulando, a gente sabe que o mais difícil, e a que a gente tem que estar atento, é justamente a efetivação de uma política pública, e para a gente efetivar uma política pública, a gente precisa, sim, de todos nós, e especialmente de vontade política, né, tem políticas aí que a gente luta há tanto tempo, e, nossa senhora, até hoje não conseguimos. Aí, estamos nisso, né, o Juntan tem um grupo, um grupo da, foi formado um grupo de trabalho para estar formulando essa política de formação do sistema de garantia de direitos, e a gente está com esperanças, eu acho que é um grupo bom, tem outras universidades, tem outros conselheiros, e está aberto, assim, quem quiser agregar, eu acho que é sempre bem-vindo. Outra, logo assim, em seguida, vou falar do Comitê Intersetorial de Prevenção, Comitê Intersetorial de Monitoramento da Política Estadual de Prevenção e Tritamento dos Homicídios de Crianças e Adolescentes, já foi dito aqui que o CEDCA é precursor na formulação dessa política, a gente também tem um grupo que é potente, tem aqui, tem o Fogo Cruzado que está aqui, PP Campos, Sedeca, projeto legal, pessoal de Volta Redonda e outros nesse grupo, e a gente está numa fase, a política foi deliberada em julho de 2021, levamos pelo menos um ano e meio para construir essa política, e agora, como já passados três anos, a gente está numa fase nesse grupo de estar revisitando a política até para a gente saber, porque, eu frase, é daqui, defensoria pública também, eu e eu frase, estamos já nesse grupo, como a Zambu já falou já há um tempão, minha amiga, é um grupo, ninguém fica feliz de estar num grupo assim, que a gente discute homicídio, a gente tem que ver os dados, a gente tem que estar nos atualizando, o Rio de Janeiro ainda é um dos estados aqui do país que mais mata suas crianças, não é, Marli? Super bem-vinda, querida, nossa conselheira tutela aí, de referência, que ainda mais mata, apesar de falarem que houve redução, mas a gente não percebe essa redução, não existe essa redução, porque a cada dia tem lá um alvo, a bala atinge um alvo e a gente sabe quem é esse alvo, ele tem cor, ele tem classe, são negros, juventude, pobre, das periferias, das favelas do Rio de Janeiro, comissão de direitos humanos também faz parte do nosso comitê, Gisele está aí representando, então, a gente está nessa fase, nesse grupo, estamos revisitando a política para identificar se houve alguma, teve alguma implementação de alguma dessa diretriz, é claro que não, tem uma ou outra que a gente vê, mas por que também? Olha a questão de uma política pública, quem vai executar a política pública é o poder público, certo? Tem a sociedade civil, movimentos sociais, até também a gente agrega, mas a política pública quem executa é o poder público, então, a gente precisa, gente, de estar divulgando, de estar indo aos municípios, isso também é uma proposta, o Frazer, para a gente estar, para também os municípios aqui no Rio de Janeiro, eles também, eles formulem a sua política, porque a juventude está aí sendo ameaçada, o que essas famílias, essas mães, vêm e têm que falar para o seu filho, meu filho, pelo amor de Deus, não anda de boné, olha essa roupa, olha esses trajes, não vai para a praia descalço, não vai, entendeu? Você tem que todo um protocolo, praticamente, para esses jovens saírem da comunidade, ou até na própria comunidade, eles estão ali, até dentro da escola, às vezes acontece, dentro dessas operações, que não têm sido respeitadas, a DPF 675, e aí vai. Enfim, é nessa fase, desculpa a mesa ter me alongado, mas é que são temas de uma complexidade imensa, e que o Sédica está aí, e a gente está aí nessa luta, e dizer que a gente não vai parar, apesar de existirem até movimentos, às vezes, contrários, como a gente viu aí, mas a gente, quem está comprometido com a causa da criança e adolescente, de fato, está no sangue. Um beijo. Obrigada, Marcia. Bom, agora nós vamos chamar as representações externas, para ver se tem algum informe das representações externas. Margarida, aqui a palma. Agora. O Sédica, ele funciona nas comissões internas, permanentes ou temporárias, e nas representações externas e coletivas que se discutem em determinadas políticas. Obrigada, Mônica. Tinha algumas considerações a fazer. Meu nome é Margarida Prado, eu represento, sou advogada, represento a Ordem dos Advogados do Brasil, o Institucional do Rio de Janeiro. Tenho representado, com muita honra, o Sédica, no Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Agradeço a presença das companheiras, do mecanismo. Importante trabalho vinculado à LERJ, que é o mecanismo e o comitê, que fazem esse trabalho de fiscalização, monitoramento, prevenção, de tortura. São atribuições do Sédica também, porque o Sédica, além de ter cadeira nesse colegiado, o Sédica também tem um GT, que a gente chama de GT Degase. Na verdade, esse GT Degase, ele tem, hoje, duas frentes. Ele foi criado por várias deliberações do Sédica. Ele tem duas frentes. A primeira é exatamente percorrer as unidades do Degase e fazer o monitoramento, um laudo, um diagnóstico, verificando a legalidade, a efetividade do que está previsto em lei nessas unidades. E, nesse sentido, que damos, concedemos ou não o registro do funcionamento desses programas socioeducativos. tem o Sédica poder coercitivo? Não. Nós não somos poder judiciário. Nós podemos produzir um diagnóstico fotografando, documentando, exibindo o nível de ilegalidade praticada, apontando, documentando, e a gente encaminha isso para o Ministério Público, Tribunal de Justiça e outros órfãos. Há muitas vezes até violências praticadas pelo próprio Estado. Mas nós não temos poder coercitivo de fechar a unidade. Quisermos, quisera eu de ter, não vou falar pelos outros, quisera eu de ter esse poder. Muito bem. Além disso, nós temos, começamos a fazer uma revisão do plano decenal socioeducativo, do Sédica. Esse plano, ele projeta a política pública para todo o Estado do Rio de Janeiro sobre o sistema socioeducativo. Então, a revisão desse plano decenal é exatamente a proposta de verificar se esse plano decenal vem sendo cumprido ou não. que pena que a presença do Estado se retira nesse momento constrangedor para falar a verdade. Bom, então, ah, bom, que bom que você... Então, esse GT de Gaze, além de percorrer as unidades, construindo esse diagnóstico e, veja, o grupo de trabalho constrói um diagnóstico, coloca a disposição do Conselho na Secretaria do Sédica durante todo o mês, foi o que os senhores ouviram aqui no item, dois itens anteriores, né, o laudo de volta redonda está disponível no Sédica para consulta de qualquer pessoa durante um mês e isso é submetido ao colegiado um mês depois. Então, na próxima Assembleia do Sédica será submetido ao colegiado à aprovação ou não do laudo de volta redonda. Agradecer a presença do deputado que tanto nos honra. Eu acho que vou interromper rápido, interromper para poder passar a palavra e queria agradecer o trabalho que vem sendo feito, não só sobre o registro das unidades, como sobre a revisão do plano decenal, e isso tem sido um trabalho com muita determinação desse conselho e agradecer a todos que têm participado disso. Passar a palavra à mesa e agradecer a presença do deputado. Obrigada, Margarida. Gente, o deputado preside a comissão da criança e do adolescente, foi quem conseguiu esse espaço, está sempre aberto, não só de espaço, mas uma conversa, uma apresentação. Chamei para sentar, falou que não quer sentar. Gente, bom dia! É um prazer estar aqui com vocês. Para quem me conhece, eu sou o deputado Munir Neto, eu sou de Volta Redonda, cumprimentar a todos vocês, é uma honra estar aqui com vocês. Saudações, alvinegras, também sou motafoguense, hoje é um dia de decisão, vamos ganhar de qualquer maneira. Estou vindo agora do Palácio da Guanabara, nós agora acabamos de inaugurar um projeto para a pessoa idosa lá, que é o Disque Idoso 165, e o projeto também, junto com o Disque Idoso, a patrulha da pessoa idosa mais 60. Eu sou lá de Volta Redonda, fui secretário de assistência lá por quase 15 anos, então eu sei da importância desses dois projetos que foram inaugurados hoje lá no Palácio Guanabara, junto com o governador Cláudio Castro. Inclusive, a patrulha do idoso, nós fizemos, foi aberta já em Volta Redonda em 2022, na época eu era secretário em parceria com a Guarda Municipal, e eu fiz, logo que eu entrei nessa embeja legislativa, eu fiz uma indicação legislativa, um projeto de lei para se criar no Estado do Rio de Janeiro todo a patrulha da pessoa idosa. E hoje eu fiquei muito feliz dessa indicação legislativa ter sido aceita e a gente poder estar aqui comemorando mais uma vitória para a pessoa idosa. Cumprimentar aqui minha amiga, minha parceira, Guaraciara, presidente da Casa da Criança de Volta Redonda, aonde faz um trabalho excepcional, cumprimentando ela, eu cumprimento todas as representações aqui da criança e do adolescente. Cumprimentar meu amigo, meu parceiro, Rodrigo Zambuja, hoje nós temos uma reunião aqui importante, você já faltou a última, vê se não falta essa. Brincadeira, brincadeira, doutor, estou brincando. Gente, hoje, aqui na Assembleia, eu sou o presidente da Comissão da Criança e Adolescente da Pessoa Idosa. Então, hoje é um dia muito feliz para mim por ter ido lá no Palácio Guanabara e inaugurado esses dois projetos, que é a Patrulha do Idoso mais 60 e também o Disco Idoso, o 65. E está hoje com vocês aqui, com as entidades civis, do Conselho da Criança e Adolescente. Estou aqui com a nossa presidente de Volta Redonda, Paloma, que a maior virtude dela é ser filha da Graciara, e sei da importância dos Conselhos de Direito. Não adianta você ter secretarias fortes, sem Conselho forte. Então, a gente precisa que os Conselhos de Direito sejam fortes, cada vez mais fortes. E quando a gente consegue colocar aqui nesse auditório pessoas importantes que sabem do comprometimento que é trabalhar com criança e adolescente, da importância que é e das entidades civis, a gente fica muito feliz. Eu sei que daqui vai sair o representante que vai ser o futuro presidente do Conselho, que é paritário e agora está na vez da sociedade civil. E, como eu fui secretário, eu sei da importância que é os Conselhos. Todos os Conselhos. E o da criança e adolescente é muito importante, que é o presente e o futuro do nosso Estado. Então, a gente precisa realmente escolher a dedo as pessoas que vão representar esse Conselho, porque, eu sempre falo, nós precisamos ter políticas públicas eficazes para todo o segmento. e que as leis que existam sejam cumpridas. Meu gabinete está à disposição para ideias que vocês tenham de novas leis, mas o principal momento agora é fazer o ECA ser cumprido, como é fazer o Conselho, o Estatuto da Pessoa Idosa ser cumprido. As leis já existem. É claro que a gente pode aprimorar, eu coloco o meu gabinete à disposição de vocês, o nosso comitê à disposição de vocês, mas precisamos ter políticas públicas eficazes e que essas leis que já existem e o ECA que já existe sejam cumpridas. Não é isso, Mara Seara? Não adianta a gente ter leis, ter estatuto, ter tudo e que as coisas não aconteçam. Então, eu estou aqui junto com vocês para a gente lutar que as políticas públicas cheguem na ponta. Não adianta só falar de política pública e não acontecer, precisamos que ela aconteça para todas as classes sociais, principalmente os mais carentes, os mais necessitados. Então, eu fico muito feliz de ver aqui o auditório cheio. A Assembleia sempre estará à disposição de vocês. quando for uma reunião maior ainda na posse da nova diretoria junto com todos vocês, a gente arruma um auditório maior. Se for necessário, até o plenário da casa fica à disposição de vocês. Eu vou estar sempre do lado de vocês. A gente quer o melhor para todas as crianças e adolescentes do Estado do Rio de Janeiro. A gente precisa sempre estar procurando avançar. então vocês podem contar comigo sempre. Não só comigo, com o nosso mandato, com a comissão da criança e do adolescente. No mais, eu estou à disposição de vocês para a gente poder estar junto, trabalhando, que as políticas públicas cheguem na ponta, cheguem e alcancem as pessoas que precisam ser alcançadas. precisam avançar, porque daqui a pouco o tempo passa rápido, da criança e do adolescente já passa para o idoso e lá também nós precisamos, eu estou lutando, que tenha políticas públicas para a pessoa idosa eficaz. Não é isso? O negócio é rápido, gente. Eu já fui adolescente também, olha aí. Gente, obrigado pela atenção, estou à disposição. Parabéns, parabéns aos eleitos, que com certeza vão representar bem todo o conselho da criança e do adolescente. Conte sempre comigo. Obrigado. Deputado, assim, está funcionando? Está, não é? Eu queria, além de lhe agradecer, como sempre muito disponível, queria agradecer muito a sua equipe, a sua assessoria, que está sempre disponível, sempre respondendo na hora, imediato, sempre achando uma solução, traz demandas de direitos humanos para a adolescência. Então, queria agradecer muito ao senhor e a toda a sua assessoria. Eu que agradeço e fico feliz de ter uma assessoria tão comprometida. Aqui, eu cumprimentando a Denise, que é uma grande guerreira, e essas pessoas que estão aqui hoje, algumas são do Rio de Janeiro, e quem veio de Volta Redonda trabalhava comigo na Secretaria de Assistência. Então, são minhas professoras, tem uma capacidade muito grande, e tem também o nosso pensamento de políticas públicas com eficácia para atender a criança e o adolescente. hoje, ela separou um estatuto da criança e do adolescente que vai distribuir para vocês todos, para a gente poder ler e ver o que a gente precisa fazer ser cumprido. aí nós estamos numa luta. Para vocês terem uma ideia, gente, eu vou contar um caso rápido aqui, é sobre a pessoa idosa. Existe uma lei de 2017, aonde todos os lugares do transporte público é prioridade para a pessoa idosa. Não só aqueles dois bancos amareli que ficam na frente do ônibus ou no metrô ou no trem. todos os assentos do transporte público é prioridade da pessoa idosa. É uma lei de 2017. Nós estamos em 2024 e ela não é cumprida. E isso acontece também no ECA, vocês podem ter certeza. Nós vamos distribuir aqui o estatuto da criança e do adolescente. Vocês vão ler e vão ver isso aqui não acontece, isso aqui não acontece, isso aqui não acontece. E nós juntos vamos fazer acontecer. esse é o nosso dever. Arthur, desculpa a correria, mas é um prazer estar aqui com você nesse momento tão importante. Deputado, obrigado pela presença, pela participação mais uma vez, por toda disponibilidade. Eu falo isso em nome da secretária da Gomes, da secretaria da Píblia do Sente, a reação criada da Secretaria da Píblia do Sente, e durante esse tempo da presença do presidente, é batizar com as políticas públicas dados efetivas, quando a gente fala em português fortes, o cumprimento de ECA, a gente pode empatizar com essa questão, não minha questão, mas a nossa questão, é a primeira, a maior que a gente agora está alterando a presença de todos os demais conselheiros e de forma histórica, como foi falado da gente pela companheira Marcia Gatti, que é muito amigurante, que é experimentado, vai bater a gente fazer implementamento pelos planos de anuais, pelos exames das leis orçamentárias anuais, nós temos que aprovar que ele derá por seu direito de equilíbrio. O direito de equilíbrio que eu falo são aquelas atórias que são de qualquer orçamento e que são direcionamentos de equilíbrio. Isso é possível fazer, porque a equilíbrio que a equilíbrio vai ser para dar aula, é possível o direito de equilíbrio que é uma grande demanda que nós temos. E que possui um país histórico no princípio que o direito de equilíbrio que o direito de equilíbrio que o direito de equilíbrio não, mas que tem que constar muito sabendo essa edação. Então, eu tenho que publicar essa mensagem aqui no outro. Mais uma vez eu vou falar na equilíbrio das questões, para habilitar também a minha discuridência e demais que eu sou do direito. Parabéns, presidente, é uma alegria muito grande saber que nós vamos ter estado no orçamento no ano que vem, verba para ser investida no trabalho com a criança e o adolescente. isso aí. Parabéns, isso é uma vitória muito grande. Além da gente ter o... gastar bem, né, o dinheiro que está no fundo da criança e do adolescente também, que tem que ser... ação do fundo, né? Então, mas o... Obrigado ao governo também para colocar no orçamento. Não só o dinheiro que já está no fundo, mas no orçamento público geral que seja contemplado também na Secretaria de Assistência Social do Estado, verba para ser aplicada em políticas públicas eficazes. Eu acho que precisamos gastar bem a verba do Conselho, né, com projetos bons, mas o Estado tem o dever de ter, de colocar no orçamento uma parte significativa para a gente poder aplicar em políticas públicas. mas não mais, gente, é parabenizar a todos os envolvidos. Mais uma vez, coloco o nosso mandato à disposição de vocês, a Comissão da Criança do adolescente e da pessoa idosa à disposição de vocês. Nós estamos no Instagram agora, o Instagram da Comissão, depois a Kátia vai falar sobre o nosso Instagram, o Gabriel está aqui, é um dos que ajudaram a criar o Instagram, então ele vai poder falar sobre o Instagram, mas nós precisamos de mais seguidores e mais compartilhamento para fazer realmente uma parceria, né, com o Conselho, com todos os órgãos que trabalham com crianças e adolescentes e a pessoa idosa. Gente, parabéns, obrigado, estou à disposição de vocês. Valeu. Obrigada, deputado. Gente, os estatutos, nós vamos priorizar os adolescentes, tá? Então, os adolescentes depois podem pegar, já tem um adolescente aqui que pegou, e aí os que sobrarem, aí a gente, por instituição, tá? Mas a prioridade é para os adolescentes que estão aqui, tem adolescente maricá, adolescente aqui, os quase-adolescente, recém-jovem, também pode pegar, Daniel, tá? Voltando para as comissões, fala. 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 Obrigado. 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 Ontem, terça-feira, foi assinado lá no Palácio, junto com a Unesco e a Polícia Civil, a destinação, agora eu sou péssimo em números, não sei se foi 72 milhões, enfim, para a construção de mais salas. No Hospital Rocha Faria, Hospital da Posse, Hospital Adão Pereira Nunes, Hospital da Zona Sul. Enfim, as salas nessas aqui. Eu acho que se vocês quiserem mais detalhes, que eu não vim para a gente falar desse assunto, se vocês quiserem, vocês podem procurar que eu vou mandar isso. Então, ontem teve essa assinatura, os demais tiveram, teve essa assinatura, o DISC também já está sendo efetivado, a gente vai chamar a Defensoria Pública, para os demais, para a gente poder montar isso aí a quatro mãos. Só para dar uma satisfação, um retorno sobre esses temas. Isso aqui eu estou falando de quanto poder executivo. Então, Arthur, eu já coloco aqui a sugestão de que na Assembleia de Novembro, a gente apresente essas novas frentes. Eu acho que é importante que o CEDCA já tenha conhecimento das estruturas de tudo. Pode. Não, nós estamos acabando as comissões, gente. Nós temos comissões externas, eu vou falar das que eu participo. PPK, já falamos. Eu integro o Comitê Gestor do Núcleo de Formação Continuada, conhecido como Escola de Conselhos. Eu integro como CEDCA. Paloma integra como Fórum. E aí, só também comunicar, nós já aprovamos na última Assembleia, são reuniões a cada dois meses, aprovamos o regimento, e aí o CEDCA vai acompanhando. Alguém quer fazer alguma outra informe de comissões e participações externas? Seguimos? Então, agora eu passo para o Arthur encerrar. Quer dizer, encerrar não, não é? Para a fala do Arthur e depois você passa para o... Obrigado, Mônica. Vou encerrar, prometo ser breve. Obrigado, Paloma, pelo café. Se eu sair daqui, o doutor Margarida briga comigo. Vou pegar o café. Então, é o seguinte, eu acho que a minha fala de término vai ser semelhante à minha fala de início. Não digo o término de gestão, mas o término desse ciclo, porque a gestão é uma só. E, nesse contexto, eu digo que a gestão não é... O CEDCA não é a sociedade civil, o CEDCA não é o governo. O CEDCA é o CEDCA, que é composto pela sociedade civil e composto pelas entidades governamentais. Sem um e sem outro não existe o Conselho de Direito. Essa foi minha fala assim que eu assumi, não sei se todos lembram. Eu falei exatamente dessa forma. E, nesse contexto, como a doutora Marcia Gato bem pontuou, nós tivemos várias dificuldades na gestão, várias divergências, mas essas dificuldades, doutora Marcia Gato, elas foram imprescindíveis para nós construirmos. Obviamente, nós não construímos tudo o que queríamos construir, mas isso faz parte de uma gestão. A gestão tem pontos positivos, pontos negativos, movimentos que se iniciam e movimentos que devem ser continuados. E eu acho que essa diversidade foi imprescindível para construirmos. Então, eu agradeço essa fala da senhora. E eu falo também quanto à questão das políticas públicas. Eu sempre volto a esse ponto porque eu falei desse ponto também no meu primeiro dia. O que é uma política pública? Eu sempre venho falando isso. A política pública é uma resposta que o Estado dá em razão de uma necessidade da sociedade. Então, quando a gente fala aqui dos programas que nós temos no Rio de Janeiro, não sabe se é um ponto positivo ou negativo, eu vejo isso como um ponto positivo. Claro, o ponto negativo é porque temos a demanda, mas a demanda nós temos por ser uma sociedade. Uma sociedade com inúmeros pontos negativos? Sim. Mas nós temos mecanismos para quê? Criar um bom diagnóstico. Se nós temos políticas para fazer monitoramento, nós temos condições de criar um bom diagnóstico. A partir desse diagnóstico, nós criamos o quê? Ações. Ações que serão executadas. Ações que serão incluídas onde? Devidamente no orçamento. No planejamento estratégico do Estado. Onde serão remetidos recursos para executar essas ações. E aqui eu não estou falando só de recursos do fundo, de ações do Conselho. Eu digo ações do Estado. Quando a gente pega, vou falar aqui de todas as secretarias, falando da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, falando aqui de esporte, falando de cultura, a gente acaba montando uma agenda transversal da criança e da adolescente e a gente começa a enxergar onde o Estado dialoga com a criança e a adolescente em todas as secretarias. Eu sempre uso por exemplo que a Fundação Leão 13, a gente está falando lá de acolhimento de pessoas em situação de rua, de idosos, mas a gente comunica sim com a criança e adolescente. Na maioria das vezes nós vamos ter famílias lá com crianças, com adolescentes, pais em estado de drogadição, que essas crianças, que a política deve passar por esse equipamento público, muito embora não seja específico da criança e do adolescente. Então, nessa construção dessa agenda transversal, a gente consegue enxergar as demandas do Estado. E graças a isso nós temos os mecanismos de diagnóstico. Eu agradeço também aqui a nossa equipe técnica, o Marcelo, que está aqui presente, que ainda estava na gestão, o Jefferson, o Davi, o Enzo, a Pedrina, a Carla, que se juntou agora mais ao final, que a cada dia vão se especializando, a cada dia vão pegando o rumo do Conselho, o traquejo do trabalho, como funciona. E se o Conselho hoje está funcionando de maneira mais positiva, é graças também a esses profissionais. Porque se não fossem esses profissionais, nós teríamos inúmeras dificuldades que tínhamos antes. Então, esses profissionais são imprescindíveis, imprescindíveis para a execução do trabalho dos Conselhos. Por fim, eu agradeço os colegas conselheiros. Por quê? E isso eu falei também na minha primeira fala. O conselheiro tem que executar a função de conselheiro. A função do Estado é uma função, a função do servidor funcionário do Conselho é outra função, e a função do Conselho é a função do Conselho. Por exemplo, o CEDCA não só fiscaliza, mas ele delibera pela política pública, pela construção da política. Ele não só fiscaliza. E, historicamente, dentro do viés de deliberar, e quando eu digo deliberar, é ter um instrumento que é sujeito a execução, fiscalização, controle e monitoramento. Isso daí é característico do quê? A orçamento. Quando eu falo em orçamento, eu repito, não falo em dinheiro, eu falo em planejamento. E nós conseguimos fazer isso esse ano para constar para o ano que vem. Então, o CEDCA, o conselheiro, dentro das suas atribuições, não só de fiscalização, o que é muito bem feito por esse conselho, há anos o conselho também deliberou pela criação de políticas públicas. Então, essa é a função do conselheiro, que não pode ser delegada. O conselheiro não pode delegar a função de fiscalização ao funcionário, ao servidor. Assim como não pode delegar a função de deliberar pela política. Então, eu parabenizo, quem sou eu para parabenizar, mas eu agradeço aos conselheiros. Eu vou falar, eu parabenizo, não numa situação de presidência, nada disso. Mas é que nós construímos juntos. Apesar de todas as divergências, a construção é nossa. Não é de conselheiro A, B e C. Não é da Mônica, não é do Arthur, do Pierre, da Paloma. É da Mônica, do Arthur, do Pierre, da Paloma, enfim, de todos nós. Então, eu agradeço. Eu quero falar aqui de forma muito breve também, falei bastante, né? Quanto à questão dos recursos do fundo, assim que a gente entrou, a gente tinha 7.216.422,67. Eu acho que essa conta a gente vai fechar no final da gestão, no final dos dois anos, que é bom a gente fazer esse demonstrativo. Nós temos hoje R$ 8.543.203,00 e um acréscimo de R$ 1.326.770,93. Esses dados estão públicos. Nós estamos também buscando reformular o site do conselho, onde vai ser um site bem mais intuitivo, intuitivo, né? Assim que fala, né? Um site mais intuitivo, melhor de manuseio. E no mais é isso. Gente, muito obrigado. Obrigado pela paciência. Obrigado pela compreensão de todos. Mas isso não é despedida, porque eu vou para a vice-presidência e a gente continua os trabalhos, né? Então, eu encerro minha fala por aqui. Eu queria passar para o CPA, representado aqui, bem representado pelo Guilherme. Por favor, Guilherme, a palavra é sua. Bom dia, gente. Bom dia a todos, todas e todes. Me chamo Guilherme, né? Para quem não me conhece. Faço parte do fórum lá de Volta Redonda, do CMDCA. Entrei no CPA Estadual e também faço parte do CPA de Volta Redonda. E hoje eu estou aqui para poder passar para o pessoal do CPA, para poder passar a posse para esses pessoal maravilhosos. Mas antes eu queria falar uma coisa que está aqui na minha mente. Que a Mônica, no início, falou assim, que agora, a partir de novembro, o CPA sempre vai estar aqui. E eu queria falar assim que o CPA tem que estar, porque ele tem que ocupar esses espaços mesmo, porque ele é nosso. E é só isso que eu queria falar. E eu queria chamar Jefferson, do CPA, Luca e Luna, para poder estar passando para o pessoal. Vocês levantam? Então. E aí E aí E aí E aí Muita responsabilidade. Primeiramente, bom dia. Bom dia a todos. Eu me chamo Luna, eu tenho 16 anos, estou nessa caminhada aí com esse pessoal maravilhoso. Faço parte do CPA Estadual, CPA de Volta Redonda, do Foro de Juventude e Subliminência em Ação e do CMDCA de Volta Redonda. É importante para a gente estar dando esse passo, para a gente estar dando posse. E falar também que abriu um adendo da importância da gente estar aqui, porque uma coisa é a gente ter somente os dados estatísticos. E outra coisa é a gente ter os adolescentes falando suas próprias experiências e mostrando onde a política pública falhou. E precisa de regularização, que exige de que não estão sendo feitas as promessas que estão lá dentro do ECA. Então, é excepcional que a gente esteja aqui, porque não tem como a gente falar de uma pessoa sem ter a pessoa ali para estar falando. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Meu nome é Jefferson, assim como o Jefferson que está ali, que toda vez que falavam Jefferson, eu estou com um susto. Eu? Eu tenho 16 anos, estou aqui representando o CPA do Cédica. E é um momento muito importante para a gente, porque isso nos lembra a nossa posse de quando... Foi um momento muito complicado para a gente, que foi uma das nossas primeiras dificuldades, que na nossa posse nós tivemos uma falta de estrutura na Assembleia, que foi online. E faltaram muitos conselheiros e nós tivemos que ficar esperando um tempão. Então, ver uma... Pois é. Então, ver uma Assembleia de posse com a plenária tão cheia assim, e com os adolescentes podendo estar aqui falando, tendo acesso a uma mesa antes da posse, isso é muito gratificante e mostra que o nosso trabalho realmente está funcionando, que os adolescentes do CPA estão fazendo um trabalho efetivo, e a nossa voz está ecoando e fazendo algum efeito. É muito difícil a gente falar de Cédica sem falar do CPA, de uma forma geral. Eu lembro que teve uma Assembleia que eu fui, que perguntaram o que era o CPA, e nós falamos, falamos, e no final falaram que o CPA era apenas um espaço de consulta ativa. E, de uma forma geral, ele é bem isso, só que temos tantos adolescentes, tantas vivências, que se torna uma coisa muito maior que isso. E temos, assim como a Luna falou, temos adolescentes nesses espaços, é essencial para trazer as vivências, que não são só dados, mas nós estamos aqui para falar o que acontece no nosso dia a dia. Eu sou um adolescente de periferia, então, quase todos os dias a gente tem uma notícia ruim, então, podemos discutir sobre isso, falarmos o que nós passamos, o que pode melhorar, é crucial para o desenvolvimento e para que tudo isso que passamos possa melhorar. Eu creio que todos vocês já conheçam o CPA, por mais que eu já tenha visto o conselheiro falando que o CPA é conselho de participação, mas o CPA é um espaço de adolescentes, e nós gostamos de falar do jeito que nós conseguimos se expressar. Nós temos aqui um fanzine, que é um material que nós construímos. Para falar do nosso jeito, esse fanzine seria como uma revista de uma visão externa sobre o CPA. Então, nele, tem perguntas de que uma pessoa, olhando de fora, possa fazer sobre o CPA, e aqui tem, de uma forma bem didática, uma apresentação sobre o CPA. Foi no nosso último encontro. Junto com a apresentação do fanzine, nós vamos disponibilizar aqui três impressões A4 para a próxima mesa, que nós vamos chamar. E esse material vai ser digitalizado, e junto com isso nós queríamos solicitar ao Cédica que ele, na Assembleia de Novembro, a digitalização seja materializada para que vocês todos possam ver o trabalho que a gente fez. E é uma forma nossa de dizer o que é o CPA, como ele funciona, o que ele faz, o que nós somos. para que não haja dúvida e que, nesta nova posse, possamos continuar com os trabalhos, que o CPA seja levado em consideração. Eu fiquei muito feliz quando fiquei sabendo que um adolescente do CPA vai poder compor a mesa em todas as assembleias, é muito importante para a gente. Há um tempo atrás, com a nova secretária dos Direitos Humanos, o CPA do Conanda, que eu também participo, compôs a mesa, que a secretária teve presente. Então, nós vemos um CPA que está sendo ainda estruturado, que nós lutamos para que ele seja, da forma que pensamos, poder estar presente aqui, poder ter um espaço na mesa. me dá a esperança de que, talvez, na próxima posse, nós possamos fazer de forma híbrida, talvez, de forma presencial, e que tenhamos uma plenária assim também, porque nós, adolescentes, também fazemos parte do CEDCA, nós não somos muito diferentes, somos um só, e que os adolescentes sejam levados em conta. Talvez seja uma súplica, um pedido, assim como a Ana Paula disse, mas que... É um direito nosso. E que a gente consiga o que nós merecemos, os nossos direitos, assim como o Munir falou, que o ECA seja ali concretizado, que não é para estar escrito lá só, que nós temos espaço em lugares assim, a voz nós já temos, nós só precisamos do espaço. Então, que seja concedido a gente. Só para ressaltar, que nós temos o original ali, o original que a gente... Nós construímos à mão, esse material, tá? E aí, só pedir novamente que esse material vai ser digitalizado, e que o CEDCA ele possa materializar esse material da forma que ele está feito aqui, que possa ser entregue para todos vocês, impressos. É porque nós fizemos um trabalho muito rápido aqui, então foi numa folha 4, só para a nova representação ter acesso, mas que ele seja feito assim, sabe? Pois é, está todo ninjinho aqui. Pois é. nós fizemos no nosso último encontro o fãzinho lá no São Martinho, ali na Lapa. não, gente, eu só queria só, né? Ah, agora não é? Não, são quantas? Quantas? Muitas. O máximo que puder. O máximo que puder. É isso, é sobre isso. é para todos. E também, e também, 5 mil? Está pouco. E também que ele possa ser publicado nas redes sociais do CEDCA para que todo mundo possa ter acesso, né? A gente crie um link dessa digitalização. Como? Colocar no site. Pois é, com tanto carinho, com tanta dedicação. O mundo inteiro. mas eu queria falar, né? Que a gente também só produziu isso com a ajuda da Ana Paula, da Paloma, do Sam, que também estava lá no último encontro presencial. Eu queria parabenizar vocês também, agradecer pela ajuda. Tinha muita gente, não lembro quem, eu tenho Alzheimer, mesmo da minha idade. Eu não lembro direito. Mas, com a ajuda de vocês, a gente não ia conseguir sozinho. e também queria... De dezembro? Não, esse encontro vai acontecer, querendo ou não. Não, eu também queria parabenizar, agradecer a presença do CPA, Maricá, por estar aqui. Oi, gente, bom dia. Meu nome é Luca. E, assim, eu queria falar também que é bom a gente estar aqui, é muito importante, né? É fundamental estarmos aqui porque isso tudo é para a gente, né? E é bom porque a gente também tem que falar sempre o óbvio, né? Porque às vezes não parece, mas a gente tem que falar o óbvio sempre, sempre, sempre para botar na cabeça das pessoas que a gente precisa de direito, a gente tem que ter aquilo que é nosso. E eu queria mostrar um poema para vocês que eu fiz para o dia de hoje, né? Que é sobre isso, é sobre participação e, enfim. O nome se chama Participação Juvenil. Somos o presente, precisamos estar à frente, representar o coletivo daqueles que têm o mesmo objetivo. Muita história não foi contada, nos diminuíram, chamando-os de menor, uma trajetória conturbada, sem um fim libertador. sujeitos de direitos, merecemos reconhecimento, mais respeito. Pertencemos a este lugar, viemos para somar e sobre a nossa vivência falar. eu poderia falar muito aqui, só que eu não ia conseguir me expressar mais como, assim, sem ser um poema, sabe? Então, era isso que eu queria dizer para vocês. Obrigada. Muito bom, muito bom. Agora eu gostaria de chamar a mesa aqui para compor as novas representações, que isso tudo que foi falado aqui não seja em vão. Muitos aqui do CPA estão vindo de longe, que nas próximas assembleias nós consigamos manter esse ritmo para mostrar que o que falamos, o que escrevemos, nós não somos influenciados. Quando escrevemos o que nós achamos, não tem ninguém por trás falando o que temos que escrever, o que temos que falar. E somos nós por nós. E é isso, não é? Vocês querem falar mais alguma coisa? Você que é aluno? Então... Agora eu gostaria de chamar a Mônica Alckmin, a nova presidente, presidenta. Eu também queria chamar a secretária-geral, Ana Paula Rodrigues. E, por último, chamar o vice-presidente, Arthur Souza. Gente, eu vou falar, a gente já está quase finalizando. É, vão ficar de pé mesmo. Eu já falo de pé mesmo, então aproveita para ficar todo mundo de pé. Cara, eu queria agradecer muito a Luna, o Guilherme, o Jefferson e o Luca, e a Luca que representam todos os adolescentes que estão aqui, não só falaram por eles, mas falaram pelo coletivo de adolescentes, de estar aqui. Mais uma vez, peço com a sua autorização que esse poema seja disponibilizado, seja apresentado, que seja um lema do médico, eu acho que é importante que a gente tenha, cada um que está aqui nessa representação, entenda que é por isso que a gente está aqui. Que a gente está aqui, a nossa luta é toda por isso. Eu vou fazer só algumas falas muito rápidas, já falei para caramba hoje, mas queria ter umas falas muito rápidas. Os conselhos de direito, assim como os conselhos de política, mas principalmente os conselhos de direito, são espaços paritários. E aí eles têm... Obrigada. Eles têm motivo para serem espaços paritários. Ele não é um espaço da sociedade civil, como erroneamente muitos representantes do sistema de garantia de direitos, olham para os conselhos de direito como se fossem um espaço da sociedade civil. Não é um espaço da sociedade civil, é um espaço paritário, é um espaço com representação do governo e da sociedade civil. Como o Arthur falou, a gente não está fazendo uma alteração da gestão do SEDCA, a gente está fazendo uma alteração da gestão da mesa diretora. A sociedade civil assume a presidência, o governo fica na vice-presidência, mas a gestão, os dez eleitos, a OAB não é eleita, mas a OAB coloca o seu representante também através de uma escolha e os representantes que são indicados pelo governo e pelo Estado, a defensoria entra como indicações do Estado e não necessariamente do governo, eles estão nesse espaço porque têm um porquê de estar nesse espaço paritário. Porque nós temos visões e propostas diferentes para a execução da política. E aí é importante que tenha a sociedade civil com o olhar da sociedade civil escolhida pelo Fórum. Eu queria, com a autorização do CPA que fez essa posse, eu queria convidar a representação do Fórum Estadual da Criança e do Adolescente, apresentado pela Monalisa e pela Natane para estar aqui com a gente na mesa. E aí por que que eu estou convidando as duas hoje jovens na coordenação do Fórum Estadual? Porque, historicamente, essa relação governo e sociedade civil, ela tem momentos mais próximos, momentos mais distanciados, tem momentos mais conflituosos, tem momentos mais integrados. Nós tivemos uma boa relação com o Arthur, não necessariamente com o governo, não necessariamente com o governo, nesses últimos anos. Tivemos, inclusive, a abertura de um processo contra a sociedade civil, processo investigativo contra o Fórum, por isso eu convido as jovens que estão aqui, com relação ao processo, ao procedimento de escolha. Uma coisa que é histórica, desde o Estatuto, praticamente, o CEDCA do Rio de Janeiro e assim como o Fórum existe desde 1990, e nós tivemos um processo movido com a investigação desse processo de escolha e nós sabemos que foi fomentado por representantes do governo, não o Arthur, não o Arthur, mas representantes do governo. E aí, isso cria, obviamente, uma relação muito conflituosa, muito conflituosa da sociedade civil com o governo, com o entendimento equivocado de qual é o papel de cada um nesse espaço paritário. Porque temos papéis, eu acho que uma dobradinha que eu fiz com o Arthur, que foi uma boa... Está pedindo para chegar para cá por causa da foto. Uma dobradinha que nós fizemos com o Arthur. O Arthur, ele tem uma especificidade de conhecimento com relação à questão orçamentária, à questão do orçamento público, e que, de forma muito construtiva, ele colocou sempre isso. Mônica, você tem mais experiência na parte da política, da política da questões conceituais, eu tenho mais experiência na parte da questão orçamentária. E assim trabalhamos, assim trabalhamos. Porém, alguns integrantes do governo, mais especificamente, não na gestão, mas integrantes do governo, fomentavam em outras representações uma relação conflituosa, muito conflituosa. Foi difícil isso, foi difícil isso. Eu acho que a gente agora, está num outro momento, Nina, que foi presidente do SEDCA, foi minha vice-presidente quando eu fui presidente, a primeira coisa que ela chegou aqui e falou, Mônica, agora é construir junto, vamos construir junto. E é também o nosso desejo, Nina, é o desejo do fórum, a representação da sociedade civil, dos 10 que estão aqui, das organizações, é uma representação do fórum. Por quê? Ah, porque o fórum manda? Não, porque o fórum representa coletivamente as organizações da sociedade civil do Estado do Rio de Janeiro. E aí, não é a Mônica que está tomando posse, o CPA dando a posse, não é o projeto legal que eu represento que está tomando posse, é a sociedade civil, porque há uma discussão coletiva, construída coletivamente na nossa visão e na nossa discussão da política. É importante que se perceba esse papel diferente que acontece nos conselhos de direito. Eu estou falando isso e que seja muito explícita na minha fala, que eu não estou falando isso com relação à gestão que nos acompanhou nesse primeiro ano, muito menos com o Arthur, mas quem acompanhou, principalmente os dois anos anteriores, onde eu não estava, mas sou do fórum e por isso acompanho, o quão difícil foi a representação da sociedade civil nessa relação com quem estava pelo governo. dito isso, a gente estava vindo num clima bonzão, com poesia e tudo, mas não tem como a sociedade civil tomar posse sem ter essa fala. O CPA, e aí, quando a gente fala que vai ter espaço na mesa, eu sempre falo que gostaria que fosse ao contrário, que o CPA desse uma vaga ou outra para os adultos, mas ainda não dá para ser dessa forma. Mas um dia lá chegaremos, um dia lá chegaremos que o grupo de adolescentes e crianças eventualmente convidasse um adulto para participar ou para dar apoio na política. Mas, por enquanto, é dessa forma que a gente fará, sempre fará, porque antes de existir o CPA, quando começa com o Edu Comunicadores, já ia falar que a Ana Paula está aqui, quando a gente começou com o Edu Comunicadores na Conferência Nacional da Criança e Adolescente, o Estado do Rio de Janeiro já falava, já trabalhava com a participação protagônica, ativa, qualificada de adolescentes, com grupos em que o JCA, e eu falo do JCA e aí realmente é a idade, Ana, que era o Fórum Juventude Carioca em Ação, o JCA num determinado, foi um espaço que foi criado junto com o Fórum Estadual da Criança e Adolescente, Vera estava sempre com a gente, temos vários aqui que representavam. esse grupo, o Guará, desde o início, esse grupo coloca em determinado momento e fala assim, adultos, não precisamos mais, precisamos que vocês não dêem estrutura para o encontro, nós fazíamos encontros hoje domingos em Botafogo, precisamos da estrutura para que ela realize o encontro, mas não precisamos mais que vocês estejam nas reuniões. E aí nós ficávamos lá tomando café, Ana, lembra? Sentávamos, ficávamos uma boa parte do dia tomando café enquanto o grupo de adolescentes se reunia, deliberava e propunha. Então, estar aqui como CPA faz parte de uma história no Rio de Janeiro, que é uma história anterior ao Nacional, anterior ao Conando. Boa tarde a todos, a todos e a todas. Primeiramente, eu queria agradecer, parabenizá-lo pelo poema, porque eu recordei toda a minha trajetória, porque esse grupo eu entrei com 14 anos, agora foi lá na escola falar sobre direito de criança e adolescente para a primeira conferência livre em Volta Redonda. Então, eu comecei tudo isso com 14 anos de idade lá atrás, que ainda não tinha toda essa estrutura que ainda não tem no CPA. E que, assim, é uma luta antiga e que vocês estarem aqui hoje na posse do SED é uma conquista muito grande. Então, assim, parabenizar todos vocês pela luta e pela permanência de manter o CPA diante de todas as dificuldades, porque, infelizmente, isso não teria que ser uma dificuldade. o Comitê de Participação de Adolescentes não deveria ser uma dificuldade para realizar os encontros dentro de um Conselho Estadual de Direitos da Criança e Adolescente. Então, parabenizar vocês, principalmente, e agradecer e falar, principalmente, que o Fórum está de portas abertas para todas as instituições e movimentos, que agora a gente tem a ajuda da Mona Lisa com as atas, com todo o suporte. Isso é muito importante, porque a gente tem o site, a gente tem o Instagram, então, assim, o Fórum, ele está avançando e a gente passou por muitas dificuldades, muita resistência, mas a gente está aí firme e forte, porque a gente acredita, é nisso, a gente acredita que dar a voz à criança e adolescente faz a diferença. Então, muito obrigada. Obrigada. Bom, eu vou fechando também, fechar ao tema do CPA, do grupo de adolescentes, para a gente, assim, a gente ainda tem uma questão de legislação para que os adolescentes sejam conselheiros, mas é importante que os adolescentes que passam por esse processo, eles também possam estar ocupando, que é o caso das nossas ex-adolescentes, hoje jovens, que coordenam o Fórum, que é o caso do Daniel, que era do CPA, hoje é conselheiro do SEDCAM. Suplente da Ana. Então, para ir fechando, quando o Arthur fala da equipe do SEDCAM, sem dúvida, a equipe, conheci Carla hoje, a gente trocou vários momentos, mas ainda conheceu só hoje, é importante, sem dúvida, a qualidade da equipe, principalmente, a disponibilidade, a possibilidade de estar. Mas, gente, o salário que é concedido a essa equipe do SEDCAM, dificulta muito o trabalho qualificado desses profissionais, trabalhadores, são trabalhadores, não dá para falar, olha que bom que está no SEDCAM, qualificado, com o salário que eles recebem, eu não vou falar aqui, porque eu acho que não cabe, não tive autorização deles, mas com o salário que eles recebem, não dá para dizer que é uma participação qualificada dentro da equipe executiva do SEDCAM. precisamos, quando a gente fala de pensar na reestruturação do SEDCAM, e aí tivemos muitas informações erradas, teve até uma pessoa que falou que o SEDCAM era da sede da FIA, nunca foi, nunca esteve sediado na FIA, só quem nunca leu a história do SEDCAM, que afirma uma situação dessa, a FIA é uma fundação de execução da política, o SEDCAM é um espaço de monitoramento e fiscalização, nunca esteve sediado na FIA, mas são essas informações equivocadas. E quando a gente fala da estruturação do SEDCAM, a gente não está falando de mesas melhores e cadeiras melhores, por mais que esteja falando, sim, porque isso é qualidade de trabalho, mas a gente está falando essencialmente de salários dignos para essas trabalhadoras e trabalhadores que estão na equipe executiva do SEDCAM. Não dá para parabenizar, valorizar, se não valoriza no final do mês com salários dignos. E isso é uma luta dessa gestão, não tenho dúvidas que isso será uma luta dessa gestão. Uma outra luta dessa gestão, que é os CMDCAs, agradeço a presença dos CMDCAs que estavam aqui, pessoal de Macaé, nós falamos antes dos que estavam, pessoal de Magé que chegou agora, companheiro de anos e anos, de Magé que chegou agora. Então, o que nós temos, nós temos duas ações fundamentais para o SEDCAM, para esse próximo ano da sociedade civil. um que é pegar aquele grupo de presidentes e vices e fazer daquele grupo um espaço formativo também, não só informativo. Ter reuniões, pelo menos mensais, a gente vai colocar a proposta lá, reuniões temáticas mensais para a gente escutar o CMDCA e os CMDCAs escutarem SEDCAM. E o outro é estar nos municípios, é estar nos municípios, é fazer, se a gente não consegue estar, não conseguiremos estar nos 92, mas que o SEDCAM possa estar através das regiões, possa participar desses municípios através das regiões. Porque, gente, quem está há muito tempo na luta e quem está há muito tempo no SEDCAM, gente, uma assembleia presencial jamais se comparará a uma assembleia online, jamais se comparará. Então, precisão, é difícil vir sempre para a metropolitana ou vir sempre para a capital, vamos nos municípios, vamos que os coletivos se organizem e já fizemos isso no passado e vamos voltar a fazer. É uma proposta. Fazendo formação, fazendo planejamento, eu vou parar porque está parecendo que eu sou candidata a alguma coisa e não é o caso. Então, nós vamos fazer uma publicação, já caminhamos a publicação do SEDCAM com o estatuto, com as políticas do SEDCAM, mas é importante quem está aqui hoje, acesse, como o Jefferson colocou, no site do SEDCAM, acessem as deliberações do SEDCAM, acessem o que já foi decidido do SEDCAM, são políticas estaduais, são políticas estaduais e que servem também como espelho para as políticas municipais, assim como as nacionais servem, a nacional serve para as estaduais. Então, é isso, né, gente? Foi, né? É isso, gente. Obrigada e aí continuamos juntos. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto